Bem-vindo ao canal Pada, o Oneplay quem fala com vocês é o Padão, e galera o negócio é o seguinte, acabou de sair hoje mais uma semana do passo de batalha e já tem um desafio que eu vou mostrar pra vocês como concluir, é bem simples, olha Se lance de todas as mãos de sentinela sem tocar no chão Eu vou mostrar pra vocês, vocês já sabem como funciona, assim que o ônibus decolar eu volto, enquanto isso você já se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais e também se inscrever, assim que o ônibus decolar eu volto, hein Muito bem, muito bem, já decolamos e eu quero mostrar pra vocês o seguinte, onde você vai cair, todo mundo sabe onde é que fica aqui os sentinelas, né, estão aqui ó, é 6, tá aqui não, é 6 E é o seguinte, tem uma sequência, você só precisa, você não tem que ficar pulando, você não tem que fazer, eu não vou dizer que não tem que fazer nada não, você tem que só aqui dar uma colaborada, você não precisa pular em nada, tá bom? Porque você já vai, automaticamente, mais ou menos, mais ou menos, você vai fazer o seguinte, ó, você vai cair nesse robô aqui ó, na mão desse robô que tá do lado da casa, tá bom? Você vai vir aqui ó, robô que tá do lado da casa, aqui, olha aqui, você vai cair nessa mão aqui, e automaticamente você vai ser jogado pras outras mãos, é meio que automático, você não faz muita coisa não, vamos tentar cair aqui ó Ó, você já vai cair aqui ó, vamos lá, ó, vou tentar não mexer, vamos ver, é se eu, se eu não fosse tão cegueta, né, ó, cair nessa mão, pô, não é que funcionou da outra vez com a Silva, pera aí Não dá pra ver um baú não pegar, né, a gente fica assim, vamos lá, não, pera aí, vai funcionar, vai funcionar, como assim que não vai? Ah, pera aí, funcionou cara, já fiz aqui, ai, por isso tem que jogar, tem que gravar, pera aí, agora vai Ó, automático, não tô mexendo nada Vocês tão vendo, eu não tô mexendo em nada, só tô mexendo na câmera aqui, aê, viu, 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 ó, ó Tá vendo, não precisa fazer nada, pronto E aí pronto, você vai completar o desafio, viu como é fácil, simples Mas é o seguinte, tem muitas pessoas que tão reclamando que não tá funcionando no modo, na equipe tumulto Tenta fazer na equipe tumulto, se você não conseguir, você vai ter que ir no modo solo ou outro modo, beleza? Tá todo mundo caindo lá, então vai ser um pouco complicado, mas tenta aí fazer Se esse vídeo for útil pra você, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, redes sociais Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, eu fui! Tchau, 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 tchau!